Salve galera, aqui é o Shinu, e bom galera, mais um vídeo aqui pro canal, e dessa vez galera, mais um vídeo de Sekiro Shadows Die Twice E nesse vídeo galera, eu vou tá ensinando pra vocês como tá fazendo pra tá pegando a prótese, no caso, o guarda-chuva, certo? Bem, primeiramente galera, a gente vai nesta cidade aqui, Castelo de Ashina, Tumulo Antigo, certo? Caso vocês ainda não tenham chegado nessa parte aqui ainda, é só vocês estarem, obviamente, passando pela gameplay aí, tudo, até chegar nesta parte aqui do jogo, certo? No caso do Tumulo, Tumulo Antigo, certo? Se caso vocês não tenham chegado ainda, uma hora vocês vão chegar, então não se preocupem, certo? Bom, então assim, dessa parte aqui, dessa estátua, vocês vão descer nessa escada aqui, ou vocês podem estar pulando dali mesmo, não tem problema E daqui, vocês vão subir nessa, nesse telhadozinho aqui, e vocês vão pular nesta casa, certo? Pulando nesta casa, vocês vão encontrar esse carinha aqui, certo? Esse NPC aqui, vocês vão conversar com ele e tal? Aí ele vai tá falando algumas coisas aqui, eu já conversei com ele, certo? Então ele já não falou tanta coisa ali, mas... No caso pra vocês, ele vai tá falando algumas coisinhas, tal? Já tá falando um monte de baboseiras, tal? Mas depois que terminar, ele vai meio que abrir uma loja, certo? Aí você pode tá comprando alguns itens dele aqui, certo? E no caso ele vende alguns itens aqui, e no caso da prótese, seria esse daqui, certo? Fortaleza de ferro, tá? Tem esse golpe mortal antiaéreo também, que também é bem útil também, se vocês quiserem tá pegando uma habilidade também, certo? Bom, se caso vocês forem comprar os dois, vocês vão ter que juntar pelo menos 2.800 dessa moeda aqui, certo? No meu caso eu tô com 3.000, então já dá pra mim tá comprando as duas, não babou? Certo? Então eu vou tá pegando aqui, beleza? Deixa ele falar algumas coisas aqui, beleza? Ele falou alguma coisa do templo de Senpuk, não sei o que... Mas isso não tem nada a ver com o... Bem, agora... Provavelmente tem que voltar lá no tiozinho aqui, no caso o que mexe com a prótese, né? Então vamos tá voltando lá. Eu ainda não tinha pego essa habilidade, eu meio que descobri hoje mesmo, então... Eu resolvi tá gravando aí pra vocês... Ensinando vocês também, certo? Então vamos lá... É... Ah, fala com o tiozinho. Que fica nessa casa aqui. Ok, oferecer prótese... Guarda-chuva anexado, ok. Aí vocês cliquem em ok... E beleza. Tá aí a habilidade... Ah, provavelmente deve ter como melhorar ela também. Mas acho que como eu tô sem a... Como eu tô sem grana agora também, então não vai ter como eu tá... É... Melhorando ela. É. Realmente. Eu não tenho... Eu tenho os materiais, mas eu não tenho a moedinha ali, certo? Eu preciso de 600 moedinhas dali. Daquele ali, certo? Eu só tô com 300. Mas tudo bem, não tem problema. Já deu pra vocês entenderem mais ou menos como que faz pra tá pegando, né? Eu espero eu, né? Mas, enfim, então galera. Vamos tá equipando aqui então, só pra ver como que é mais ou menos. Bom, no vídeo anterior eu também gravei... É... Como tá pegando a lança, certo? Essa lança anexada. Ah... Caso vocês não tenham visto, eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição, beleza? Então vamos tá dando uma olhada na guarda-chuva. Vamos lá. Legal. Bem interessante. Ele meio que se protege. É, ele fica parecido com um dos carinha que fica com esses chapéus e eles meio que ficam se defendendo. Ele praticamente imita eles. Interessante. Essa habilidade é bem útil. Obviamente pra tá se defendendo de alguns chefes, né? Então é isso, pessoal. Esse seria então um vídeo como tá fazendo pra tá pegando a guarda-chuva, certo? A habilidade guarda-chuva, certo? Ahn... Se vocês gostarem, a gente vai deixando aquele like pra tá dando aquela fortalecida aí no canal. Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito e compartilha. Beleza, então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E Sekiro Shadows Dice Tutoriais pra vocês, galera. Fui.